Aquele problema seu acabou, né? Ah, meu, graças a Deus. Do grilo? Aham. Depois que a médica tirou aquele negócio lá e me passou esse remédio para me tomar todos os dias, nunca mais houve grilo, não teve formulgamento, não teve mais nada em mim. Nossa, passado esse tempo todo, né? Aham. Acabou. Vanusa. Oi, Tiago. Eu não queria te falar não, Vanusa. Eu não queria te falar não, Vanusa. Não tem caspa. Oh, nossa. Eita, não vai dar nem para estudar direito. Que coceira é essa? Hum, caramba. O que é isso? Ai, que agonia. Ai, que agonia, que coceira é essa? Oi, amor, cheguei. Ai, amor, que bom que você chegou. Ai, que quase ficando doida com essa coceira na cabeça. Tá coçando, coçando. Coceira na cabeça? Deixa eu ver. Olha, vê se tem alguma coisa, amor, tá em todo lugar, todo lugar. Não tem nada aqui. Nossa, amor, tá coçando demais aqui, ó. Ai. Você não tem caspa, não tem nada? Olha, amor, não tem piolho, não. Vê se tem piolho, amor. Tem piolho? Você não tem nada disso, não. Tá coçando demais, amor. Ai, amor. Amor, dá um jeito. Passa, passa um pente lá, vai lá. Vai lá, passa um pente. Vê com a sua mãe, vê com a sua mãe se tem alguma coisa que pode passar na cabeça. Nossa. Quanto mais coça, mais vontade de coçar. Amor, amor, não tá dando certo, não, amor. Ai, quanto mais pentinha, mais vontade de coçar. Vou dar uma deitadinha. Ai, que coceira. Ô, meu amor, não teve jeito. Teve, não, amor. Tá coçando demais minha cabeça, amor. Tá, dá uma dormidinha aí, que eu vou dar uma saída agora, eu já vou comprar as coisas. Eu já sei o que que é, tá? Pelo que eu vi aí, é fácil de resolver. Ai, amor, que bom. Então, eu vou comprar as coisas agora e já trago aí, tá bom? Amor, demora não, amor, que eu não vou conseguir dormir com essa coceira na cabeça, amor. Vai logo, vai logo, amor. Fica aí. Tá bom, tchau, amor. Aqui eu já sei o que eu vou fazer. Deixa ela aqui agora, eu já sei. Ela tá com uma mania, uma mania de ter as coisas. Quer ver como é que eu vou fazer? Vou falar que arranjei a cura. Vou falar que eu tenho que aplicar esse remédio aqui, que o médico mandou aplicar. Ela veio na cabeça dela. Rapidinho, ela vai melhorar, quer ver? Opa! Aí, deixa aqui. Eu vou lá, deixa aqui. Um eu levo e faço lá. Não, melhor chamar ela aqui. Amor, vem cá. Vem cá, amor, entra aqui. Aqui, amor, você conseguiu, amor. Consegui, fui lá na farmácia e eles pediram para aplicar essa injeção no seu couro cabeludo. Mas vai furar não, né? Não, vai ser só colocar aonde que passa. Eles falaram aonde que passa o fio do cabelo, ó. É fio do cabelo? Ai, amor, tá coçando. Ai, amor, tá coçando. Vai. Calma. Isso. Aqui, amor, tá coçando aqui. Calma. Aqui, aqui. Aqui também? Aham. Diz que a alívia é na hora. É, amor? É. Aonde que eu já tô passando, eu acho que não deve tá coçando mais, não. Ah, é, tá passando. Viu? Mas não vou precisar nem usar tudo aí, ó. Parou, amor, parou. É, nem usei tudo? Nossa, amor, muito bom isso, hein? Viu? Gostei. Nossa, se enviou totalmente. Isso aí. Vê se tem alguma coisa aqui na cabeça. Não, já não tem mais nada. Nada? Não tem mais nada, viu? Ai, que bom. Esse médico é bom, hein? Farmacêutico você foi? Fui, fui lá no farmacêutico. Ele é bom mesmo. Ai, que bom. Obrigada, tá? Uf, eu vou ficar até aliviada. E aí, amor, cheguei. E aí, meu amor, tudo bem? Bom demais. Como é que foi o trabalho? Tudo bem hoje, tranquilo. A galera, tudo tranquilo. Deixa eu te falar, não tem aquela menina? A dona Olentina Honorato? Lembro dela, amor. Ai, que saudade dela. Nossa, manda um abraço pra ela. Ela trabalha lá ainda com você? É, trabalha lá. Nossa. Vou mandar um abraço pra ela. Manda um abraço, um beijo pra ela. Nossa, que eu tô doida pra conversar com ela de novo. Veja bem. O que que tem ela, meu amor? Não, ela tava contando uma história lá. Ah. O parente dela. O que aconteceu? O parente dela tem uma doença que tudo acha que tem no corpo dela. É assim. Ela acha que tá com dor de cabeça, se não tá com dor de cabeça. Meu Deus. Ela acha que tem uma unha inflamada e não tem uma inflamada. Ela tem uma inflamada. Ela acha que tem alguma coisa no corpo. É tudo assim. Será? Que doença é essa? Coitado. É a irmã da dona Valentina? É a irmã. Acho que é a irmã ou o parente da dona Valentina. Coitado. Deve estar sofrendo, né? Nossa. E a pessoa? Tudo traz pra você e você não tem nada? Aí vai no médico. Já levou no médico? Já. O médico fala assim. Não tem nada. Não tem nada. Isso é hipocondríaca. Uma pessoa hipocondríaca. Estranho, né? Muito estranho. Nunca ouvi falar isso. Amara que ela melhore, né? Tá lendo o livrinho? Tô. Hein? Falar em doença. Amor, você tava sentindo formigamento aqui assim, ó? Você tava sentindo formigamento? Ainda tô. Tem coisas que eu vou pegar assim que eu não consigo. A mão parece que não trava assim. Ela vem assim, eu venho subindo assim o formigamento. É, amor. Será que eu tô doente, amor? Vou ter que te levar no médico, né? Ai, amor. Melhor me levar no médico. Vai dar uma deitadinha lá, vai. Vai dar uma descansada. É aí que você trabalhou demais hoje. É por isso. Não, mas eu nem fiz nada direito porque eu fiquei com medo. Quando eu pegava o copo, vinha o formigamento. Pegava o negócio, aí eu até parei. Falei, eu vou lá ler um pouquinho e ver se relaxa um pouco. Mas, ó, continua, tá? Continua. Dá uma deitada lá, vai. Será? Será que o Valunza também é hipocondríaca? Esse negócio da dona Lentina Honorato abriu minha mente. Eu nem sabia que tinha isso. Sabe a melhor coisa? Eu vou ligar pro doutor. Agora. 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 Tá chamando. Alô? Oi, doutora. Pois não, quem fala? Tudo bem, é o Thiago. Ah, Thiago da onde? Thiago, marido da Valunza. Ah, oi, seu Thiago. Tudo bem? Como a Valunza está? Então, doutora. Eu tô até ligando pra você pra me tirar uma dúvida. Ela continua com aquele negócio dela lá de... de ter um monte de coisa. Eu não sei explicar muito bem, não. Ai, Thiago. Olha, Thiago. Eu vou te pedir um favor. Traz ela aqui no consultório, Thiago. A gente precisa fazer um exame específico nela. Pois é. Eu tive contato com uma amiga minha lá do serviço. E ela tem um parente que tem um tal de hipocondrica. Acho que é isso o nome, doutora. Olha, Thiago. Pode ser que... Pode ser isso mesmo. Mas eu só vou te dar certeza você trazendo ela aqui. Tá. Eu vou levar ela aí. E aí a gente consulta ela. Tá bom. Tá bom, doutora. Obrigado. Obrigado por ter mais. Até mais. Tchau, tchau. É, dona Valentina Honorato abriu minha mente, hein? Tá bom. Acredito. Tô formigando demais minha mão. Amor, amor. Tá vendo? Amor, olha só a minha mão. Chega, tá vermelha. Olha só, tô formigando demais aqui, ó. É encostar a mão na água e começa a fazer isso aqui, ó. Você não pode encostar a mão na água. Não, amor. Por isso que eu não lavei as asilhas ainda. Tem uma solução pra você. Pera aí, pera aí, pera aí. Desde esses dias que eu tô falando com você, hoje parece que tá pior. Amor. Tcharam. Que foi, amor? Solução. Mas será que isso vai resolver, amor? Você não vai encostar mais na água. Pode ser, né? É, ué. Acabou o seu problema. Vamos ver, né, amor? Nossa, mas formiga muito, sabia? Agora você não encosta mais na água e acabou o problema. Vamos ver, amor. Abre lá pra mim. Abre lá pra minha torneira. Vai. Vou até com medo de colocar a mão na água. É. Viu? Ai, amor, que bom. Agora dá pra me lavar as asilhas. Resolvido. Resolvido o problema. Agora eu vou lavar todas as asilhas, tá, amor? Tá bom, então. Ai, meu Deus. Era só colocar uma luva. Ai! Ah! Amor! Amor, acorda! O que foi? Ai, amor! Tem um bicho aqui dentro do ouvido. Dentro do ouvido? Ai, amor, tá... Ai, amor, tá gritando lá dentro. Ai, amor, tira, tira, amor. Por favor, tira. Tira, amor. Ai, 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 ai. Pera, deixa eu ver. Acho que é um mosquito, um besouro. Ai, uma vespa, qualquer coisa. Mas tá lá dentro, amor. Tira, tira. Ai, amor, tá gritando. Não, tá gritando. Dá um barulhão lá dentro da minha cabeça, amor. Tem mais nada, não. Já saiu. Ai, deixa eu ver. Não, amor. Já saiu. Tira, amor. Tira, você não tirou nada, amor. Amor, me leva pro hospital. Me leva pro hospital, amor. A gente precisa ir pro hospital. Vamos. Deve ser três horas da manhã. Não quero saber, amor. Tá gritando no meu ouvido. Ai, vamos lá. Ai. Vamos pro hospital. Ai, amor. Ai, meu ouvido. Ai, tá gritando muito. Bom dia, meu amor. Ei, meu amor. Do Rio bem? Muito bem. Que legal. Tá tomando seu cafezinho? Hum. Hoje a gente tomou só de banana. Banula. Oi, amor. Aquele problema o senhor acabou, né? Ah, amor. Graças a Deus. Do grilo? Aham. Depois que a médica tirou aquele negócio lá e me passou esse remédio pra me tomar todos os dias, ó, nunca mais houve grilo, não teve formulgamento, não teve mais nada em mim. Nossa, passado esse tempo todo, né? Uhum. Acabou. Vanusa. Oi, Thiago. Eu não queria te falar não, Vanusa. Naquele dia lá que você tava passando mal, a doutora falou que você não tinha nada. E esse remédio aqui, ó, é vitamina C. Thiago. Hum. Mas tira o bicho do meu ouvido, né? Não tinha nada aí, mano. Thiago. Hum. É por isso que eu tô ouvindo aqui, ó. Ó, Thiago, ó. Tô escutando aqui, ó. Gritando no meu ouvido. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Começou tudo de novo. Tchau, tchau. 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 Tchau.